Olá pessoal, hoje nós vamos experimentar pela primeira vez o serviço do Comunauto. Bom pessoal, o que é o Comunauto? O Comunauto é uma empresa de carro compartilhado aqui no Canadá que tem esse serviço em algumas cidades, inclusive em Quebec. Basicamente, funciona da seguinte maneira. A empresa tem vários carros que são colocados em alguns pontos locais aqui da cidade e você consegue reservar esses carros para você poder utilizar ali durante algumas horas ou durante alguns dias, se for o caso. Bom, o funcionamento é o seguinte. Você faz o cadastro através do aplicativo deles e aí eles vão te pedir algumas informações. Eles vão te pedir os dados do seu endereço aqui em Quebec, no caso, ou no Canadá, em outra cidade que você tiver, eles vão pedir também a sua carteira de motorista. No nosso caso, eu utilizei a minha carteira de motorista do Brasil nessa nova versão, onde já tem ali os dados em inglês, espanhol e português. Uma vez que seu cadastro foi aprovado, aí você tem acesso realmente ao aplicativo e você vê que existem basicamente dois tipos de carros que você pode colocar ou que você pode reservar ali no Comunauto. O primeiro tipo é o flex, onde ele está em uma região específica da cidade, que eu falo aqui no caso de Quebec, onde você pode pegar o carro, ele vai estar em algum lugar, você pode pegar ele e deixar em qualquer outro lugar dentro dessa área demarcada ali. Aqui em Quebec fica ali mais para o centro da cidade. A outra modalidade é a modalidade comum, que você vai pegar o carro em pontos específicos que tem na cidade, você precisa devolver ele no mesmo local. Então, novamente, você coloca ali o período que você vai utilizar e você vai retirar o carro nesse local, mas você precisa devolver ele no mesmo local, diferente do flex que você poderia devolver dentro da área. Esse já tem um local mais específico. Bom, pessoal, dando mais exemplos aqui sobre como é o funcionamento dos dois tipos ali de categorias do Comunauto, basicamente são as seguintes. Se vocês olharem aqui, cada pontinho verde desse é uma estação do Comunauto regular, que seria o comum. Então, se eu marco de pegar o veículo, por exemplo, nessa estação, eu vou pegar o veículo aqui, vou fazer todo o meu trajeto e para finalizar eu preciso devolver o veículo nesse mesmo ponto aqui, nessa mesma estação. Então, o veículo sai e volta para o mesmo lugar. Agora, se eu tiro um pouco o zoom e trago aqui mais para o centro da cidade, vocês vão ver que tem um risco vermelho, uma zona mais avermelhada aqui em toda essa parte que envolve aqui perto da Universidade Laval, até o centro, a parte ali de Limonão. Então, o que é que acontece? Nessa parte aqui é onde tem o Comunauto Flex. Aqui você pode pegar um veículo, no caso você pode pegar um carro, o Flex, e você deixa ele em qualquer outro lugar dentro dessa área aqui, entendeu? Então, você simplesmente pode pegar ele em uma estação como essa e deixar ele, por exemplo, em outra rua aqui, em outro lugar, mas desde que seja dentro dessa área vermelha. Essa é basicamente a diferença entre o Flex e o Comunauto regular. Hoje a gente vai precisar levar os gatos no veterinário e a gente decidiu, achamos melhor, de fazer a reserva pelo Comunauto do que levar eles de ônibus. Bom, pessoal, então essa aqui é a tela do aplicativo. Eu já estou aqui próximo ao carro e aí ele mostra para você onde que o carro está e você consegue destravar o carro para pegar a chave através do próprio aplicativo, nesse botãozinho aqui. Destravamos o carro, entramos aqui já, igual eu mostrei no aplicativo, e agora para você ter acesso à chave, você pega no porta-luvas. Aí a Jéssica vai abrir aqui, a chave fica ali. Tem ali também um cartão de crédito, porque se você precisar abastecer, você não usa o seu cartão, você usa o cartão do Comunauto que fica ali e você abastece com o cartão deles e manda para eles o recibo através do aplicativo e pronto. Agora é só a gente fazer o trajeto e depois, mais tarde, no momento de devolver, a gente para o carro aqui e está tudo certo. Aí, pessoal, esse aqui é o carro que a gente pegou, Hyundai Kona. Então, aqui do lado você vê o símbolo do Comunauto. Todos os carros do Comunauto têm esse símbolozinho aí. Os flex, tem escrito flex também, às vezes. Um carro bem legal, ele lembra o HB20 do Brasil, só que ele é um pouco maior, ele é um pouco mais alto também. Dentro dele, você sente quase que como se fosse um SUV compacto, mas é um carro bem legal. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E se você, no caso, marca de pegar ele aqui, você tem que vir aqui para começar o seu trajeto e terminar aqui, diferente do Flex, que dentro da região demarcada você pode pegar ele em algum lugar e deixar ali em qualquer outro lugar, desde que seja na região demarcada. Bom, então a gente finalizou o nosso trajeto com o Comunauto. E aí, amor, como é que foi para você? Ah, foi muito bom. É bem tranquilo de usar. É claro que para a gente que já está em um mês sem carro dá uma saudadezinha do carro, vontade de comprar logo. Mas foi muito bom, é bem simples. É uma pena que na nossa região não tem a possibilidade ainda do Flex, né? Então a gente fica mais limitado. Mas gostei. Fala aí, pessoal. Já estou aqui em outro dia para falar sobre a minha opinião do Comunauto. Comunauto. Eu gostei bastante do Comunauto como opção de carro para você alugar. Sai mais barato do que você alugar um Uber ou chamar um táxi, né? Considerando o trajeto de volta. É claro que você também tem mais liberdade para poder carregar alguma coisa. Se você comprou um móvel, por exemplo, né? Que caiba dentro do carro para você levar. Isso tudo aí te dá mais liberdade utilizando o Comunauto. Se você comparar o Comunauto com outros aplicativos como o Turo de aluguel de carro, eu também acho que ele compensa mais. Mas tem alguns contras, vamos dizer assim, no uso do Comunauto. Principalmente para a tarifa de veículo de estação, né? Que é a modalidade onde você está fora da área Flex aqui em Quebec. A demanda é muito alta aqui. Então, geralmente, para você poder reservar um veículo, você não encontra em todos os pontos de veículos próximos, pelo menos próximos da nossa casa. Então, você precisa reservar aí com 10, 20, 30 dias de antecedência para conseguir pegar um carro, né? Nos pontos que tem aqui perto da nossa casa. Então, o que demonstra que tem uma demanda muito alta, né? De procura por esses veículos aí. Então, tem os prós e os contras. Eu acho que o Comunauto é sim uma boa opção, principalmente para quem está sem carro aqui. Mas você tem que colocar na balança se, por exemplo, você for pegar o carro toda semana. Se você for pegar o Comunauto toda semana. Eu acho que já não vale a pena. Aí, talvez, seja melhor você olhar a opção de comprar algum carro. Porque aí, talvez, você vai economizar um pouco mais. Bom, pessoal. Um outro ponto também que eu queria ressaltar é sobre o cadastro. Assim que eu cheguei, deu duas semanas que eu estava aqui. Eu fiz o cadastro no Comunauto. E eles não aprovaram o meu cadastro, dizendo que não tinha como comprovar o meu história de crédito aqui. E, realmente, com duas semanas que eu havia chegado, eu ainda não tinha o crédito de score. E o que eu precisei fazer foi aguardar até que o meu score de crédito aparecesse. E aí, eles mandaram um e-mail falando para que quando eu tivesse uma comprovação do crédito de score, que eu enviasse um documento para eles. E foi assim que eu fiz. Eu mandei para eles depois o relatório lá da Equifax. Da Equifax, que é o órgão que regula aqui, um dos órgãos que regula o crédito de score aqui no Canadá. E depois que eu enviei para eles esse documento, eles aprovaram o meu cadastro. Aí, eu comecei a utilizar o Comunauto. Então, teve esse porém aí também, que eu gostaria de ressaltar aqui para vocês. Bom, para finalizar o vídeo, quero falar agora um pouco das tarifas e quanto que ficou no nosso caso. Para você fazer a inscrição no Comunauto, existem algumas opções de tarifas ali que você pode se inscrever. No caso, eu optei por fazer a inscrição pela modalidade Liberté, que eu acho que é a mais em conta, vamos dizer assim. Você faz a inscrição gratuitamente e aí você é cobrado pela utilização do veículo da seguinte forma. Eu estou lendo aqui no site do Comunauto hoje, em julho de 2023. Então, para o veículo, os flex, eles te cobram R$ 0,41 por minuto. Sendo que é o máximo de R$ 10 por hora ou o máximo de R$ 50 por dia. Isso nessa tarifa Liberté para os carros flex. Para os veículos em estação, que foi o caso que eu utilizei, eles cobram R$ 10 a hora ou R$ 50 por dia. Então, o limite é de R$ 50 por dia. Você tem ali um limite de quilômetros que você pode rodar no seu trajeto, que é de R$ 75 quilômetros. Então, isso já está incluso, na verdade, R$ 75 quilômetros já está incluso nesse valor. E você paga mais R$ 0,21 por quilômetro após o R$ 75. Então, no final, eu paguei R$ 50 e eu vou colocar o valor total aqui para vocês. R$ 50 mais as taxas, né? E com as taxas deu esse valor que eu vou colocar aqui. E, bom, foi isso. Então, como eu disse, na minha opinião, eu acho que é assim uma boa opção como o Nauto. E é isso que a gente queria mostrar para vocês, né? Essa opção aí a gente também descobriu. E foi a primeira vez que a gente usou e a gente registrou aí para mostrar para vocês. Se vocês gostaram desse conteúdo, pessoal, não se esqueçam de inscrever aqui no canal, de comentar, compartilhar isso aqui e curtir. Deixe o seu joinha aqui porque isso é muito importante para a gente. Se você não segue a gente no Instagram, segue lá, o arroba é Central Norte. A gente posta muita coisa diferente, onde a gente está descobrindo aqui a cidade de Quebec, as coisas aqui. Então, é isso. Até a próxima. Tchau.